Oração da noite de agradecimento A oração da noite é um momento especial para todo cristão. É o momento de agradecer e pedir perdão a Deus por tudo o que ocorreu durante o dia que está se encerrando. A oração da noite também é um momento para pedir a Deus que no dia seguinte sejamos melhores do que fomos no dia de hoje. Cultive em seu coração somente as sementes do bem, pois assim irás no futuro colher os frutos dessa semente. E ao deitar-se para dormir, deixe a paz e a tranquilidade tomar conta do seu ser. E essa reflexão nós podemos confirmar através do Salmo 4, versículo 9, que nos diz Faça parte do canal Despertando a Fé Se inscreva e esteja na corrente diária de oração Curta, assista a nossa playlist e compartilhe com os amigos e familiares E deixe também o seu pedido de oração nos comentários Que nós oramos diariamente pelos pedidos aqui deixados E também por todos os membros do canal Conserve sempre a paz e o amor em seu coração Deus é a nossa luz e nosso melhor amigo E em forma de gratidão oremos Senhor Jesus, neste momento em que me preparo para descansar Quero agradecer por mais um dia de vida Esse dia foi um lindo presente que recebi de tuas mãos Dedico-lhe minha gratidão por todos os bons acontecimentos que vivi hoje Agradeço também pelos momentos que não gostei muito Pois apesar de não terem sido tão bons Pude aprender com eles E saber que em qualquer ocasião O Senhor está sempre comigo Obrigada pelo alimento Pelas criaturas todas Especialmente pelas pessoas que cuidam de mim Me amam e me ensinam sobre o amor de Deus Me ajudam a andar no caminho de Jesus E me orientam como viver em fraternidade Senhor, peço muitas bênçãos Para toda a minha família e amigos Durante o nosso repouso Protegei a nós em teu colo E que os teus anjos nos guardem durante a noite toda Que amanhã, quando o sol despertar Também nós possamos acordar E te louvar por tua proteção Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém